O que aconteceu no Quênia é a prova que o poder é do povo. E se o povo angolano não ganhar força com essas manifestações que aconteceram no Quênia para tentar exigir que o governo angolano faça algumas mudanças, minha família, já não sei mais. Já não sei mais. Porque está mais que comprovado que é Angola, o poder angolano nunca esteve nas nossas mãos, ok? Mas lá no Quênia nós vimos que o poder é do povo. Meus manos angolanos, até quando vamos permitir que o governo, que leis que vão nos penalizar? Até quando? Os do Quênia falaram, basta, ok, William Ruto, te votamos, ok, estás no poder, estás lá, ok, mas tu não vais criar leis para complicar as nossas vidas. Aumentar impostos vai nos fatigar, então vamos sair às ruas. O poder aí no Quênia era do povo, ou bem dizer, é do povo. E o nosso poder aqui nunca foi nosso. Democracia nunca existiu. Só espero que o que nós estamos a ver no Quênia, possamos replicar no nosso país. Porque precisamos de mudança. Mas é mesmo de mudança. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, aqui é o Fábio Brancês. Vou subir um estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e estás cansado de ir para ali, 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 queijo. Um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacte agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei mais. Minha família, para quem acompanha o nosso canal, já viu abertamente o que aconteceu no Quênia. O que aconteceu no Quênia é a demonstração que o poder é do povo. Qual é o conceito básico de democracia? O poder é do povo. Isso nasceu na Grécia Antiga. E, então, qualquer país renovado tem a democracia como modelo principal de governação. O povo vota, vai existir separações de poder, o povo é que manda. Mas nós estamos a trabalhar a favor do povo. É assim. Ok? Qualquer país que nós conhecemos pesado usa a democracia como modelo principal de governação. Entra um grupo de pessoas, depois esses juízes vão sair, vão entrar novos juízes, e assim a democracia vai prevalecendo. E o povo vai votando. Não, nós queremos esses juízes aqui. Estes vão ficar... Estes queremos... E, ah! Em Angola, não é bem assim. Em Angola, o poder nunca foi do povo. Ah, não estresse. Por quê? Desde que esse país é independente, somente um partido é que governou esse país. Isso não é democracia. Ah, não estresse. O povo gosta do MPLA. É mentira. Por quê? Até os grandes líderes que os povos deles gostavam muito deles, caíram. Está vendo? Caíram. Por exemplo, o Trump. Epa! Bom, o Ui, para alguns americanos, venceu, modificou os humanos, mas o quê? Não saiu. O Obama também, agradou também outros juízes. Não saiu. O poder é assim. Mas em Angola, não. É sempre o MPLA. Ah, não é amor. Não é amor. Porque se fosse amor, o MPLA não podia prender. O MPLA não podia castigar, perseguir aqueles que pensam diferente. se fosse amor. Se fosse amor, todo mundo podia falar o que pensa. Se você pegar o microfone e girar em Luanda, perguntar, qual é o partido que você apoia? Eu tenho a plena certeza que 80% dos entrevistados vão dizer que não apoiam o MPLA. O sentimento do angolano é de repulsa contra o MPLA. O povo não quer o MPLA, mas o MPLA faz o bunglebang. Ok. O que aconteceu no Quênia é a demonstração que o povo é que está no poder. O governo trouxe umas ideias malucas e o povo reagiu brutalmente e o governo recuou. O presidente bateu a bola baixa. Sabe por quê? O poder é do povo. Em Angola, o poder não é do povo. Sabe por quê, minha família, é assim? Eu vou aqui mencionar algumas ideias malucas do governo que já foram implementadas e que o povo não reagiu como deveria reagir. Ok? Talvez vou esquecer algumas ideias, ok? Porque esse vídeo aqui não tem roteiro, é só da minha caga a cabeça. Então, quando o governo angolano disse que o combustível vai subir, o angolano se mexeu. Na internet, alguém se mexeu? Não. O que aconteceu com o aumento do combustível? O transporte subiu. O autocarro que era 50 passou a ser 150. O transporte privado, o candongueiro que era 150, passou a ser 200. O angolano reagiu? Não. Gritamos boé só. Nos cantos, nas rolotes, todo mundo reclama, mas ninguém tem pilha para fazer barulho. um ponto. Ok? Com o aumento do combustível, tá que subiu, o transporte público subiu, os alimentos também subiram. O transporte também, né, interprovincial também subiu. Tudo subiu. E aqueles que costumam a transportar mandioca, banana de certas províncias, também começaram a pagar mais caro no transporte, da mercadoria, automaticamente o cacho da banana subiu. A mandioca subiu. A ginguba tudo subiu. Porque só o aumento do combustível muda completamente o cenário de qualquer país. porque tudo que você precisar dele levar vai precisar mesmo da queda do combustível. Então, o Iki está a vender, vai ter que fazer um cálculo. Epa, antes pagava 5 mil ou 10 mil para transportar a minha mandioca. É um número hipotético, ok? 10 mil para transportar a minha mandioca tipo de Benguela até Luanda. Agora, o Iki levava a minha mandioca, está a cobrar agora 14 mil para transportar. Então, eu vou aumentar o meu preço. é matemática fácil. Tudo subiu nesse país. O que o povo angolano fez? Nada. Vais falar que o poder é nosso? Não. O poder nunca foi nosso. Nunca foi, sabe por quê? Quando João Lourenço disse que venceu fraudulentamente, o povo não fez nada. se o poder é nosso, o nosso poder está a ser roubado à força, nós estamos a ver que estão a nos roubar o nosso poder. O que que podemos fazer? Ir à guerra? Não, guerra não. O que é guerra não? Não. Vamos usar as nossas armas, a nossa mente, as nossas vozes. Vamos gritar. Basta! o povo fez isso? Não, vai onde sai? É pá, vai onde sai? Não vamos sair, vai ficar ali para governar o país. Tá bom. O poder é nosso. O dinheiro está lá contra a nossa vontade. O poder é nosso. É deles. Ok? Quando o dinheiro trouxe aí o Ivan, o Ivan é o Ivan, nós estamos conscientes que tudo que iríamos comprar teria o Ivan dentro. O Ivan iria engrossar o preço das coisas. O povo angolano fez alguma coisa. Agora, nós vimos no Quênia, só falaram que vão aumentar impostos, o pão vai ser mais caro. Viram como é que as ruas do Quênia ficaram inundadas de pessoas? É? Por quê? O povo é que está no poder. O povo não concorda. Não. A polícia ficou maluca? Ficou maluca. Mas o povo não recuou. Jovens bateram no peito? Não vou. Sai daqui porque não vou pagar as coisas a um preço absurdo. Por que eu vou pagar esse preço aqui? Por quê? Porque o povo é que está no poder. Reagiram. O que que aconteceu? William Ruto recuou. Epá, não assinou esses papéis aí que era para aumentar os impostos. Sabe por quê? Ele sabe. É o povo que está no poder. eu e você nós dos angolanos nunca estivemos no poder. Nunca tivemos o poder nas nossas mãos. Nunca. E uma ocorrida que é muito séria. Em certos momentos os angolanos tentaram fazer alguma coisa. Houve manifestações, houve protestos, mas a polícia reprimiu. Isso é verdade. Mas o número de manifestantes não reflete a realidade do sofrimento do povo. Sem medo de errar, 80% dos angolanos vivem em condições mais ou menos. 50% dos angolanos vivem abaixo da linha da pobreza. E eu me pergunto, esses angolanos que vivem em Mali não vão nas manifestações por quê? Ah, não. Vão me bater uma paçura. Não vai funcionar. Não vai mudar nada. Quem disse que não vai mudar nada? Está aí no Quênia, não mudou. É? Os governantes estão falando que não, vamos aumentar imposto, sei lá o quê. O povo não saiu. O presidente não recuou. Quem disse que protestos não mudam nada? tem várias histórias que protestos mudaram coisas. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é henriquestresse.net aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. A história deixa isso bem claro. As dificuldades que os americanos negros viviam lá na América no passado mudou por quê? Houve pessoas que deram a cara, protestaram, encheram as ruas. As coisas não mudaram, não mudaram, mas mudaram. Então, por que que Angola também não vai mudar também? Mas temos que se unir, temos que encher as ruas, temos que encher as ruas. Os que estão na diáspora encher as embaixadas na rua. você imaginou todos os angolanos da Bélgica, da França, de Portugal, dos Estados Unidos, se juntarem todos, só da diáspora, manifestarem em frente à embaixada de Angola, em Portugal, encher as ruas aí com bandeiras e em Luanda. Os angolanos todos se juntarem a fazer barulho. Não é angolanos, não. Angolanos. acha que esse mambo aí do combustível não vai mudar? Vai mudar. Mas nos falta o quê? União. Nos falta união. Todos nós estamos a sofrer, mas ninguém quer realmente exigir mudança na rua, gritar, gelo não tem como, gelo mesmo não, papo, que temo tamale, combustível subiu, nossa vida muda, nossa vida tamale mungato. Tem medo da surra dos policiais. O medo aprisiona a mente, ok? O medo é inimigo do sucesso. O medo cala, destrói. Se nós continuar sempre com medo, o gelo vai trazer boi de ideias e o seu governo, boi de ideias malucas, vamos continuar a sofrer. o governo do MPLA asfixiou economicamente o país e nós fizemos o que? Teve manifestações, sim. Teve nomes que tentaram fazer alguma coisa. Está nas cineutas, é um dele, está na cadeia, ok. Teve pessoas que falaram alguma coisa, mas onde é que faltou? União. Quem é o rosto desse protesto no Quênia? O povo! Não é tipo o fulano, não, o povo. Se bem que alguns nomes se destacaram, tipo a irmã do Obama apareceu, a filha do próprio William Ruto também falou, algumas figuras públicas também lá do Quênia também apoiaram, mas o rosto do protesto é quem? O povo. Por quê? é o povo que está a sofrer. O que está a faltar em Angola é o povo assumir o seu papel. É o povo que está no poder. Nunca devemos esquecer isso. Mas só vamos conseguir se impor no jogo quando nós sair e encher as ruas. Está vendo o ouvido do Nagrelha? Replicar aquele cenário arrepiante da lei mesmo do combustível que subiu. Iva vai baixar tudo, vai baixar. Não brinca. Vai baixar. Vai baixar! Sabe por quê? A polícia não vai todos, não. William Ruto ficou manchado no cenário mundial. Ok? Era um presidente bem visto. ficou duro. Pessoas morreram. Manchou a sua imagem e pensou não, epá, não vamos atacar ninguém aqui, vamos só manzelar. O povo é que está no poder. Nunca esqueçam disso. A tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe teu like. para mais só a gente ter acesso a esta informação. Eu sou o pessoal e vou lá. Eu sou o nosso treinador. Ficamos familiar.